Salve, rapaziada! E aí, cês tão suave, mano? Se liga, cês tão ligado que eu fui lá na mansão entregar a moto do Rabicó E, mano, cês não sabem quem tava lá, mano Ou o Nael cês já tão sabendo, né, mano? Ó quem tava lá na mansão E foi lá na mansão, perdido, lá Beleza? Da hora Pô, cê colocou um neon aqui? É, ideia do Rabicó isso aí, aperta a luzinha pra cê ver ali embaixo Cadê? Do outro lado Ali, ó, no começo, aqui, ó Isso Tem um pluguezinho aí embaixo Só apertar aqui, ó Aqui É bota o Veloce Furiosa agora? O Rabicó, mano Ai, pronto Só se faltava mesmo agora Se liga, rapaziada A Laranjona e a Verdona, mano Vão causar, filho? Cê sai com qual? Não sei, tanto faz Amorou Tão faz, tanto fez Tem que saudade da Zemil? O negócio é cortar de giro aqui em Orlando Tem que saudade da Zemil, deixa eu ir com a minha Ah, pode ser então, né? Se eu puder entrar no Zemil E na Ninja 300 Zemil, né? Vou dizer mil, não tem problema, bu Vai ficar tranquilo Fechou então, mano Vou deixar o Mike matar a saudade da Zemil dele Dar um rolezinho na nossa Zemil Porque a gente só veio aqui abastecer as motos, rapaziada Então vamos dar um rolezinho e voltar lá pra mansão Demorou? Bora, então Deixei o Mike lá com minha moto Vou com a do Rabicó que tá laranjona Que eu que pintei Eita Menino gosta de barulho, viu, rapaziada? Troquei o escape na hora certa, mano Vamos que vamos Olha os Tesla carregando, rapaziada Os caras param aí, deixam o carro carregando E depois vêm buscar, mano É uma loucura, né, mano? Nossa, o barulho da nossa Zemil tá muito bonito, rapaziada Eu nunca tinha andado, tipo, alguém na minha Zemil E eu do lado, assim, né? Depois que eu troquei o escapamento, mano E agora eu tô ouvindo o barulho dela Você é louco, tá muito top Você é louco O barulho dela tá muito louco, rapaziada Tá muito top É mó bom quando alguém anda Que você consegue ouvir o barulho dela, tá ligado? Dá pra ouvir melhor, né? É, do que quando você tá nela Dá pra ter que dar barulho mesmo Essa motinha também É, aham Mas ficou bonito, gostei E dá pra ver os fogos, né? Errou! Não quer, não quer, não quer Agora não sai Agora saiu Marião da GScape acertou, hein, rapaziada Que escapamento top, mano Que tá na minha Zemil, rapaziada Sério Valeu, Marião O escape ficou louco demais, mano Sério Não podia ser melhor, mano Muito top Muito top mesmo E é isso aí, rapaziada Mais uma vez o Mike voltou aqui pros Estados Unidos Fui lá na mansão entregar a motinho do Rabicó Encontrei esse doido da cabeça lá Fazer o que, né? Dominou minha moto Vamos dar um rolezinho, né? O motinho do Rabicó agora laranjona tá monstra, rapaziada Sério, todo mundo para pra olhar, mano Todo mundo Cê é louco Nossa Zemil é muito louco, rapaziada Sério Eu não penso tão cedo em trocar ela, mano O barulho dela A moto Tipo, cê vê assim A galera andando assim Porque eu em cima da moto Eu não consigo ver o quanto ela é bonita, tá ligado? E quando a galera pega a moto assim Pra dar uma volta A gente olha de longe, mano Olha isso A postura que cê fica em cima dessa moto, mano Ela é muito top, mano Muito top mesmo Curti demais, mano Demais Tchau 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 E tirando que ela tá cuspindo fogo pra caramba, rapaziada Olha Quando eu tô em cima dela Eu não consigo ver quanto fogo ela tá cuspindo, né Agora ele andando dá pra ver, mano Isso é louco Olha isso, mano Nossa Esse rolê do Mike nela serviu pra uma coisa Ver quanto fogo a nossa Zemil tá cuspindo, rapaziada Que top, mano G-Scape Top do top, mano Sério Não tinha escapamento melhor pra colocar nessa moto Ficou muito louco, mano Tá cuspindo muito fogo Tá cuspindo muito Como, como Tô me apresentando agora os rolêzinhos pro Mike, tá ligado Renato já veio aí Já apresentei um rolêzão pra ele Agora o Mike quer ir pro rolê também, mano Falei, vamos que vamos, Mike Vamos que vamos Que agora tem moto sobrando Dá pra gente fazer uns rolê da hora O Mike, né Como é gordo Do jeito gordo dele de ser Quer ir no McDonald's Tá com fome Quer ir parar no McDonald's Olha lá onde a gente tá indo No McDonald's, rapaziada Cê é louco, fio Aqui, ó Nessa ponta Aqui, é tipo um botãozinho Aí É nesse dedo aí mesmo Onde? Aqui, ó No meu dedo aqui, ó É Pisca e tem o que desliga Isso aí, rapaziada Agora eu tô na minha E o Mike vai na do Rabicó Laranjinha Nossa, o escape tá jogando vento aqui na minha cara, rapaziada Que bagulho doido, mano Eita, agora tamo em casa Agora tamo de volta Nossa Z1000 agora é outra coisa, né rapaziada? Outra coisa, né? Eu odeio o farol, mano Esse aqui tem radar Mas pra direita não funciona, né? Pra lá não Não muda Mas pra cabuto Mas pra cabuto Que velocidade tem? Não Cês tão vendo que fica acendendo a luz aqui no painel? É porque eu ainda não fiz o remap da... Eu ainda não fiz o remap da nossa moto, tá ligado? Com o escape novo Aí ela fica acendendo essa luz no painel E fica entrando em conflito Ó o Mike com a ninzinha no Rabicó Vamos na bota, Mike Só não freia Vai que eu tô na bota O negócio de água ali tava quebrado Me molhou tudo, mano Olha a ninzinha, 90 Tá andando bem a ninzinha, mano A viatura ali no farol, rapaziada Foi embora A ninzinha laranja ficou muito top, mano Não é porque fui eu que pintei não, rapaziada Mas ficou louca, viu, mano Caraca, ficou muito top Tudo molhado o chão Por causa desses negócios que rega as plantas aí, ó Molha tudo o chão, rapaziada É um saco isso A ninzinha vai como? Apagadona porque a lanterna tá queimada Mas tá suave Tinha E aí E aí E aí Vamos passar o mic no grau Agora chega a coma acordando todo mundo Esse cara é doido, esse cara é doido Depois a gente tem que sair na rua com essas Tem que sair na rua com essas Da hora o rolê É isso aí rapaziada Laranjona do rabicó já ficou na garagem Já deixei o mic aqui Que ele não sabia voltar pra casa Agora vamos a gente pra nossa casa Porque tá tarde E é isso aí mano Lembrando vocês que quem tá assistindo o canal Pra me ajudar já deixa aquele like monstro Já se inscreve no canal Quem não for inscrito Meu instagram é esse daqui Postou foto do seu Hashtag bullife rapaziada